Quem aí vai comemorar a mudança de temperatura que essa quinta-feira traz aqui para Santa Catarina, hein? Pode comemorar, porque a previsão é de mudanças tanto de tempo quanto de temperatura aqui para nós do estado, tá? Começamos pelas regiões onde as temperaturas menos sobem na tarde dessa quinta-feira, 24 para 26 graus, tá? É a previsão tanto da serra quanto do sul do estado, onde tem algumas aberturas de sol de manhã, mas pouco, e no decorrer do dia, já perto do meio-dia, previsão de pancadas de chuva. Depois a gente tem algo entre 26 e 28 graus para o Vale do Itajaí, para a Grande Florianópolis, para a parte mais do Meio Oeste e do Planalto Norte, tá? Onde também na quinta de manhã tem aberturas de sol com muitas nuvens e ao longo da tarde pancadas de chuva vão começar a acontecer. Isso pelo deslocamento da frente fria, que primeiro traz a chuva e depois troca a massa de ar. Para quem está na parte do oeste, a temperatura ainda sobe um pouquinho, tá? Mas o sol aparece só algumas aberturas de manhã e também tem chuva ao longo do perto do meio-dia para a tarde. E na parte norte do estado ainda tem um pouquinho mais de aquecimento, passa um pouco da casa dos 30 graus, mas bem menos do que vem fazendo, porque tem aberturas de sol de manhã, parte da tarde com o tempo seco, mas ao longo da tarde também chove à medida que a frente fria se desloca. Vocês perceberam, né? Em todas as regiões tem ali um raio, porque possibilidades temporais existem, tá? Principalmente atenção, pessoal, do norte e do vale do Itajaí, quando essa chuva chegar isoladamente forte e contemporais. Atenção em relação a isso, tá? Bom, e a previsão, pessoal, é que a sexta e o sábado tenham temperaturas bem a menos aqui no estado. Elas não sobem muito, até um pouco abaixo do que é o padrão da época do ano vai mudar. Abraço, até mais. Tchau! Tchau!